Ouro nos depredaste, Assumindo Ele que jamais, Para Ele interpredaste, Vem perdendo com Jesus, meu Salvador. E entre todos, só por parte, Para os sábios do Senhor, Mas o nome é revelado para nós. E a todos que o Senhor nos depredaste, Vem perdendo com Jesus, Vem perdendo com Jesus, Vem perdendo com Jesus, Vem perdendo com Jesus, Vem perdendo com Jesus. Que deslou, Como prosperidade, Para o meu Deus te chamaste. Para Ele interpredaste, Vem perdendo com Jesus, Vem perdendo com Jesus, Vem perdendo com Jesus, Vem perdendo com Jesus, E aí